Salve clãs, vocês tão bom né? Voltamos aí com a nossa série do Nubel Pro Hoje aí vamos pro episódio 20 já da série, a gente já tá com o conteúdo da Nightmare já E basicamente, rapaziada que quiser colar lá na stream, vou tá deixando fixado aí o link da live E quem quiser comprar a Diamond com desconto, vai tá aí na descrição também, só dar um salve no Cus E falar que veio aqui pelo Riosão e já dá uma moral absurda Queria tá falando aqui também que muita gente tá acompanhando a gente aí nos vídeos do YouTube E não é inscrito no canal, então tipo, se você tá gostando do conteúdo, tipo, se tá te ajudando de alguma maneira Já se inscreve aí, é de graça, e dá uma ajuda absurda pra gente, já deixa o like também Pro vídeo ser recomendado pra mais pessoas e a gente conseguir aumentar ainda mais nossa comunidade Então rapaziada, continuando aí nosso rush na Nightmare World Hoje eu vou trazer pra vocês algumas hunts que eu estou fazendo aí na minha make Uma delas é a hunt de Haltz Pelo fato de eu ser Iron e aí ser Pokémon do tipo Fada e eu caço com um Pokémon do tipo Metal Então tá bem de boa pra mim caçar Infelizmente aí nessa hunt acaba que vem Shiny Grambu E eu tava acabando de utilizar meu Milk Card que eu tinha gastado pra fazer um transporte Apareceu um Shiny Grambu E eu acabei morrendo porque ele foi um dos últimos Pokémons do Luri Mas pra evitar isso daí rapaziada Eu poderia estar utilizando uma Citrus Berry Só que eu não tinha na hora E mesmo assim eu acho que se eu estivesse utilizando não ia adiantar de nada Porque como era o último Pokémon do Luri Ele ia demorar muito a chegar e o Grambu ele spamma demais Então acabou que eu morrendo mas eu voltei lá depois E um amigo meu, ele também colou na live o Edu Ele deu uma moral, ele ficou tankando aí pra minhas Haltz enquanto eu batia Só pra finalizar a task E eu queria dar uma dica aí pra galera que tá começando agora Tenta dar uma focada nessas tasks da Nightmare Que elas dão uma XP absurda Tanto o XP normal como o XP NW A XP NW nesse início aí de Nightmare World Eu acho que ainda ajuda um pouco mais do que a XP normal Porque você ganha o bônus de level E esse bônus de level ele te dá bônus de nível normal E é um bônus muito bom Fora também que quando você acaba essas tasks Você ganha o Cyan né Pra fazer o disco O disco 2 Ou também se você quiser depois Você pode tá juntando o Black Nightmare Team Pra fazer o disco 3 Quando eu acabei essa hunt de Haltz aí Eu decidi tá fazendo uma hunt de Crânidos Tem uma task também de Crânidos Que dá pra você pegar Você tem que matar 300 Crânidos E pra pegar essa task Você tem que chegar aí no respawn de Rampardos É bem tranquilo de correr Se caso você não tiver algum Pokémon que Que corra muito safe lá Você pode tá pegando também É um Uma Carra Costa Pra tá passando lá Usa o NX de Death Dá o Ifidral Corre até a escadinha O NPC fica bem perto ali Onde é que você desce Pra pegar a task E basicamente eu peguei essa task E essa hunt de Crânidos Foi num dia diferente da hunt de Haltz Porque eu sempre gosto de pegar a dele A Faulkner que eu pego em Cerulia Que é uma dele É uma diária da Nightmare Que ela te dá um KK de XP Fora XP na Nightmare E eu pego pra fazer essas tasks em conjunto Essa hunt aí de Crânidos Rapaziada Geralmente vem nela Golden Sudoudo Porém o Golden Sudoudo Ele tem uma vantagem Uma desvantagem Qual que é a vantagem dele? Quando ele aparece Ele aparece igual o Sudoudo de canto Então ele não te ataca Ele fica como se fosse uma estátua A desvantagem nisso É que você precisa de uma quest Pra liberar ela Futuramente na série do Nubial Pro Eu vou estar trazendo um spoiler dessa quest Se vocês quiserem dar uma acompanhada É só deixar aí nos comentários Que eu posso estar fazendo um spoiler aí pra vocês Fechou? E basicamente esse Golden Sudoudo É um Tier 1A Então é um ótimo Pokémon pra você projetar aí Futuramente eu pretendo estar projetando Esse Golden Sudou Quando eu estiver caçando mais Adai Então a gente vai dar uma focada Nessa hunt de Crânidos O único problema dessa hunt de Crânidos É que os Crânidos eles batem bastante Eu só consegui caçar aí Porque eu tava de Shiny Zong Se caso você quiser Se você for Ironhash e quiser tentar Dá pra você lurar de Clean Clan O Shiny Clean Clan Ou então tentar lurar de Metang Mas se você for lurar de Clean Clan É melhor você achar uma segunda pessoa E ir na hunt de dupla Porque querendo ou não Até eu lurando de Shiny Zong Eu tava tendo um pouco de dificuldade aí Pra matar o Luri Eu tava fazendo mesmo essa hunt Só pra conseguir a XP normal e a XP NW Que igual eu falei anteriormente Ajuda muito nesse início de Nightmare World Eu esqueci de falar Mas os drops lá das Kirlia Eu pretendo estar juntando pra vocês aí Durante uma semana ou até duas E fazendo um copilado de quanto eu consegui Nesse tempo de hunt Eu queria estar sabendo de vocês O que vocês acham Se vale a pena ou não Tá fazendo isso E nos Krannidos aí rapaziada Em relação a loot Com Houts Eu acho o Krannidos um pouco melhor Porém É uma hunt que acaba que você é um pouco dependente de sorte Aí você vai dropar os Solid Red Que é a cabeça do Krannidos E cada cabeça se eu não me engano Eu acho que ela tá na faixa de 20k a 30k Então é um item bem caro Infelizmente esses itens na Nightmare World Não tem funções ainda Mas creio eu que futuramente Eles devem implementar alguma função Pra esses itens Algum Não sei Profissão talvez Que eles possam estar usando Mas inicialmente Você só vende esses itens No mercado E eu acho que eu não comentei ainda Rapaziada Mas esse mercado aí Que vende esses itens Específicos na Nightmare World Eles respawnam E locais aleatórios aí na NW E ele fica nesse local Ele tem um dia específico Pra ficar em cada local Vamos supor O único que eu lembro de cabeça É o de Cerulian Se você quiser vender os loots da Nightmare Toda vez que você for em Cerulian Ali lá Cerulian no domingo Você consegue achar ele No mesmo local que você compra a corda E eu fiz essa hunt aí Acabou que eu consegui Tá dropando algumas shards também Dos crânidos Essa shard Eu drogo Essa hunt Ela dropa índigo shard Então é uma shard Bem de boa de vender Porque é utilizada Em Pokémon Orebound Essas shards Pra quem não sabe Ela é utilizada Tanto pra evoluir Pokémons da Nightmare Tanto pra fazer Boost mais 70 Vamos supor O Crânidos Ele só evolui Com a shard Que dropa dele Que é a índio E o time que eu tava utilizando Pra caçar rapaziada Eu tava utilizando O Bronzong O Metang Um Magneton Um Kling Klan Um Shiny Forretris E o Shiny Lucario Se caso vocês quiserem Substituir o Shiny Zong Que é um Pokémon Que é um pouco mais caro Vocês podem tá pegando aí Um Um Metang De Death Talvez Dê pra lourar Mas vocês vão ter que lourar pouco E utilizar a Barry também Ou então tá fazendo De Shiny Kling Klan O Shiny Kling Klan Ele é um pouco mais Difícil de usar Porque como ele é tank Ele não vai ter tanto dano Então eu geralmente Eu recomendo ele Pra Se caso você for caçar De duo Então basicamente Nesse início da Nightmare Eu tô meio que ruxando As tasks Pra quem não viu também Eu deixei o spoiler Do fórum rapaziada Quem não souber Onde é que consegue Essas tasks Eu deixei um spoiler Completinho da Nightmare No fórum E se você não tem Conta no fórum Já cria a conta no fórum Que é de De extrema importância E tipo lá Você acha basicamente Tudo que você precisa saber Sobre o jogo Você encontra no fórum Você encontra no fórum Então é isso O vídeo de hoje É isso que eu tinha Pra falar pra vocês Do Rush Basicamente eu tô fazendo A Faulkner Tô fazendo alguma task E eu pego pra fazer Também a dele De corrupto E Dark Cry Minion Se caso vocês quiserem Acompanhar o Rush Com a gente Ajuda demais No crescimento E é isso Qualquer sugestão De vídeo Só deixar nos comentários E tamo junto Clã Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau